E nesta terça-feira, dia 27 de agosto, é dia do psicólogo. Sabemos o quanto esse profissional está sendo essencial, principalmente nos últimos anos. Desde a pandemia da Covid-19, a preocupação com o cuidado emocional, que por muito tempo foi tratada como um tabu, passou a ocupar lugar de destaque. É por isso que nesta data, os especialistas alertam para os cuidados que são essenciais para a saúde mental. Ah, esse é um ao vivo, o Júnior Medeiros está ao vivo. Deixa eu voltar aqui para a minha outra câmera. Para então conversar com o Júnior Medeiros sobre esta data, Júnior Medeiros, me desculpa porque eu chamei meio sem jeito essa notícia, mas a informação é ao vivo e você vai falar desse assunto que realmente era considerado tabu, mas hoje em dia continua salvando bastante pessoas. Boa noite, Júnior, é com você. Olá, Beatriz, boa noite para você. Uma ótima terça-feira para todo mundo que nos acompanha nesse momento, através do Conversa Franca. Pois é, Bia, olha só. Hoje, dia 27 de agosto, se comemora no Brasil o Dia do Psicólogo, uma data dedicada a homenagear a esses profissionais, desses profissionais que desempenham esse papel super importante aí, nos cuidados com várias pessoas. Em 1900, só para a gente trazer um pouco aí da história, em 1962, a profissão de psicólogo foi regulamentada no país com a promulgação da Lei 4.119. Atualmente, Bia, olha só, segundo o Conselho Federal de Psicologia, são mais de 530 mil psicólogos no Brasil. É sobre esse assunto que nós vamos conversar a partir de agora, já está aqui ao nosso lado a Caroline Costa, que é psicóloga, que vai trazer mais informações aí para a gente sobre esse dia, o Dia do Psicólogo, doutora. Queria que a senhora... Vamos falar primeiro da importância de cuidar da saúde mental, algo que é super importante, não é isso? Boa noite mais uma vez e bem-vinda ao Conversa Fran. Boa noite, obrigada, Júnior. É muito importante a gente falar de saúde mental, porque falar de saúde mental é falar da vida. Afinal, corpo e mente não se desmembram, se completam. Então, quanto mais você cuida desse bem-estar psicológico que é lidar com a saúde mental, mais qualidade de vida você acaba tendo no seu dia a dia, nas suas relações e em todas elas, tanto as interpessoais, quanto as amorosas e as profissionais. Nós estávamos falando agora há pouco, a Beatriz estava mencionando, em relação à pandemia da Covid-19. Muitas pessoas após esse período de pandemia apresentaram alguns problemas emocionais, doutora. Quando procurar ajuda de um profissional da psicologia? Júnior, essa é uma ótima pergunta, por quê? Primeira forma de você procurar esse cuidado em saúde mental é você ouvir as sinalizações do seu corpo e da sua mente. Eu costumo dizer que a terapia não começa quando você marca a consulta, ela começa nas inquietações do cotidiano. Como que eu preciso de ajuda? Como eu posso possibilitar essa ajuda e acolher essa ajuda quando ela acontece também? Então, a pandemia, Júnior, ela trouxe muitos problemas de saúde mental, mas, na verdade, ela acabou evidenciando esses problemas que a rotina, o automático, acabou não possibilitando de, às vezes, você enxergar. Então, a pandemia, ela veio e escancarou tudo isso que acabou acontecendo. Então, aumentou muito a demanda desse cuidado, aumentou muito essa questão de você buscar terapia online, que é uma facilidade muito grande. Então, quando a pandemia vem, ela vem também para te parar. Opa, você também precisa se cuidar. Doutora, eu queria que a senhora também falasse aí. Após pandemia, claro que apresentaram, várias pessoas apresentaram alguns problemas, digamos assim. Que tipo de problemas são mais comuns durante as consultas? Ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, principalmente. Muitas pessoas acabaram convivendo muito nesse período pandêmico e desaprenderam um pouco essa questão do conviver, do se relacionar. Ou a convivência excessiva também acabou promulgando esses problemas de relações dentro de casa, problemas conjugais, problemas parentais no meio disso. Então, hoje, as demandas que a gente percebe que ainda são resquícios da pandemia são demandas voltadas para a ansiedade, para a depressão, mas problemas de relacionamento também. Por isso, a importância desse profissional aí na vida de muitas pessoas. Com toda certeza, Júlio. Cuidar da saúde mental é cuidar da vida, cuidar das relações, mas, acima de tudo, cuidar de você, que é algo inegociável. Agradecer aqui a participação da Caroline Costa, Beatriz, psicóloga, que trouxe aí essas informações importantes nesse dia especial, dia do psicólogo. Então, essas são as informações, Bia. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Júnior. Agradeço também a psicóloga por trazer essa reflexão para a gente. A gente tem a mania de, diariamente, cuidar do outro. Mas a gente não pode cuidar de ninguém se a gente não cuidar primeiro da gente mesmo, para depois exercer esta tarefa. Parabéns a todos os psicólogos.